Morador da Brasilândia, o Alassi Martins já é uma promessa nas pistas. O jovem de 18 anos começou no kart e coleciona conquistas e sonha com o pódio da Fórmula 1. E não é à toa que ele já ganhou até o apelido de Lewis Hamilton da favela. Eu iniciei aos 10, 11 anos de idade, eu descobri no kart de shopping. Eu não tinha ideia do que era o kart em si, eu fui apenas para brincar. E eu sabia que tinha um caminho a ser traçado até a Fórmula 1, mas não sabia como fazer para chegar. Eu me profissionalizei aos 12 anos de idade, eu saí do kart amador, comecei a fazer competição e fui para o kart profissional. Meu primeiro título foi em 2016, consegui ser terceiro colocado na Copa Rio Sul de kart pela categoria júnior menor. Eu fui campeão de Fórmula V júnior e em 2021 eu fiz a transição para a Fórmula Delta. Eu consegui ser terceiro colocado mesmo não tendo participado de todas as etapas da Fórmula Delta. Até o ano retrasado eu era auxiliar de mecânico na Fórmula V, então toda vez que tinha uma oportunidade de testar alguma peça nova ou algum piloto com dificuldade no carro, eu podia testar. No início eu pagava uma corrida para ele e ele ficava duas, três sem correr. Depois, com o passar dos anos, eu fui comprando e fazendo camisetas e vendi a camiseta para conseguir ajudar na renda. Hoje o Alas tem o patrocínio da BRM1, que é o banco digital, porém não é o suficiente para mantê-lo na pista. E eles mudaram muito a minha carreira, eles conseguiram fazer a minha transição da Fórmula V para a Fórmula Delta. Então eu já consegui competir de igual para igual com todo mundo. Passo técnico de mecânica no Senai. Logo em seguida eu vou para o treino do CrossFit, que é o treino físico. Depois eu vou para o treino uma vez na semana com o Marcelo Conte. Então tenho treino de reflexo, tenho treino de mobilidade. E uma vez por semana também faço no Autódromo Virtual de São Paulo, que é simuladores. Então a gente vai testando a pista pelo simulador. As pessoas dizem que ele é sonhador, que esse esporte é um esporte de elite, é esporte eletizado, que não é para pobres. E mesmo ele sendo negro, já é mais difícil, né? Mas a gente segue seguindo o barco, né? Não temos que ter medo de nada. Temos que enfrentar os próprios desafios. Bom, os principais desafios, não só para mim, mas para todo piloto brasileiro, é verba. Porque toda vez que precisamos converter o patrocínio do Brasil para dólar, a gente ainda fica muito desvalorizado. E é muito difícil um piloto que sai do kart para conseguir ir para fora sem muita experiência aqui no Brasil. As maiores referências dele é Ayrton Senna, o Lewis Hamilton. Inclusive nós fomos de uma palestra com o Hamilton, agora recentemente que ele esteve no Brasil. Foi muita emoção, muito emocionante poder ver o Lewis Hamilton de perto, né? Eu estava na plateia, eu consegui ter a oportunidade de ter a palestra dele. E foi muito divertido você ver ele contando a história dele, a história de superação. Meus grandes objetivos é chegar em uma grande categoria. Eu pretendo muito chegar na Fórmula 1. Sei que é muito difícil, mas quero tentar. Na pista, pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela glória, usa o meu tronco, tio. A rua é dói, dói, dói. Voltamos de nós, ligamos por nós.